Olá, interrompemos a programação para ouvir o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros. Acompanhe. Acho que eu vou começar a pedir para ser com mesa que facilita a nossa vida aqui. Em razão do avançado da hora, eu vou saltar as questões da agenda do presidente e vamos direto aos temas que são de interesse dos ministérios. Então, Ministério da Cidadania. O posicionamento do governo sobre drogas, liderado pelo presidente Bolsonaro, segue as diretrizes da nova política nacional sobre drogas, conduzida pelo Ministério da Cidadania. Nessa linha, o ministro Osmar Terra enfatizou que, abre aspas, quando falamos da parte medicinal da maconha, estamos nos referindo a uma ou duas moléculas existentes na planta, que podem proporcionar alívio de sintomas em algumas doenças raras, como o canabidiol, que mostrou efeito em crises convulsivas existentes a outros tratamentos. Ainda, ministro, também é importante frisar que não existe qualquer comprovação que a maconha cura e doenças. O nosso entendimento é que essas uma ou duas moléculas, com algum efeito medicinal, devem ser isoladas e utilizadas na forma de medicamento, como o canabidiol, por exemplo, que já está autorizado a ser vendido, inclusive, nas farmácias. As mais de 480 moléculas restantes na composição da planta causam muito mais danos à saúde do que qualquer benefício. Assim, somos contra fumar ou ingerir preparados da maconha sob o pretexto de tratamento, pois isso, além de poder viciar, expõe a pessoa ao risco de desenvolver graves transtornos mentais e doenças incuráveis. Essa abordagem é comprovada em mais de 20 mil trabalhos científicos sobre maconha, listados no PubMed, publicados em mais de 5 mil revistas científicas nos últimos 20 anos. Portanto, somos contra liberar plantio e consumo da maconha com a desculpa de tratar doenças e menos ainda para consumo recreativo. Fecha aspas. Ministério da Agricultura. O mapa estabeleceu o Plano de Ação para o Nordeste, chamado AgroNordeste. A iniciativa é considerada prioritária pela ministra Tereza Cristina para definir políticas especiais para a produção agrícola do semiárido, do sertão e da caatinga. O programa prevê o apoio à ampliação do acesso dos produtores rurais da região a diferentes mercados ao crédito, serviços de assistência técnica e novas tecnologias, principalmente para o desenvolvimento de produtos de valor agregado e de estratégias de convivência com a seca. No que se refere aos temas afetos ao meio ambiente, o mapa contribui com dados levantados no Cadastro Ambiental Rural, chamado CAR, que apontam que 25,6% do território do país estão preservados pelos produtores rurais. Em média, 50% das áreas dos imóveis rurais são destinados à produção e o restante para a preservação da vegetação nativa. Apenas 7,8% do território nacional são usados para produção agrícola, conforme dados da Embrapa, confirmados pela NASA. Outro dado relevante é que a área plantada atual no Brasil é de aproximadamente 75 milhões de hectares e o planejamento do Ministério é que passe para 86 milhões em 10 anos. A expansão se dará principalmente em áreas degradadas e com a maior utilização de tecnologia agrícola. Ministério do Desenvolvimento Regional. O Ministério do Desenvolvimento Regional esclarece que tem priorizado a aplicação de recursos no Programa de Habitação Social do Governo, que além de garantir a melhoria na qualidade de vida à população atendida, também contribui com a geração de emprego e renda. Somente no primeiro semestre de 2019, a pasta ampliou em 142% os pagamentos ao Programa Minha Casa Minha Vida. Foram liberados 2,4 bilhões de reais pelo MDR, enquanto que, nos primeiros seis meses de 2018, o antigo Ministério das Cidades repassou 1,02 bilhão de reais. Nos 200 primeiros dias da gestão do presidente Jair Bolsonaro, o MDR entregou uma média diária de 1.170 casas. Ao todo, mais de 234 mil residências foram entregues em todos os estados e no Distrito Federal. Atualmente, 233,6 mil unidades estão em construção no território nacional. Dito isso, coloco-me à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa noite, Porta Voz. Gustavo Maia, Jornal Globo. Tudo bom, Gustavo? Nós acompanhamos aí a apresentação inicial do Porta Voz. Senadores, vinculando o apoio à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro à aprovação sem vetos do projeto de abuso de autoridade? E eu tenho outra pergunta também. Eu não acredito que senadores da nossa República enviem recados ao presidente da República, em particular em temas tão importantes para a nação, para o Congresso e para o Poder Executivo. Outra questão, o agora ex-secretário especial de cultura, Henrique Pires, que anunciou a demissão hoje, classificou a suspensão da edital com séries LGBTs para TVs públicas como censura. O presidente Bolsonaro, como é que ele responde a essa acusação? Não responde. Porque ele se envolveu de alguma forma? É uma opinião pessoal de um ex-servidor do Estado, que agora, não sendo servidor do Estado, não requer uma posição do nosso presidente. Mas ele se envolveu de alguma forma com essa decisão? Não, não se envolveu. Boa noite, Porta Voz. Fábio Murakawa, do Valor. Do bom Murakawa. Tudo bem. Porta Voz, minha primeira pergunta, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma, se procede a informação de que o governo tem planos de privatizar a Petrobras até o fim do mandato do presidente Bolsonaro, se isso tem sido tratado entre o presidente e a equipe econômica, ou cogitado, e o que o presidente pessoalmente acha dessa ideia? Essa pergunta, salvo o melhor juízo, foi realizada enquanto a coletiva do PPI. Eu estou equivocado. Não, não há da por parte do presidente, ao menos não me formulou nenhuma ideia nesse sentido. Segunda pergunta é sobre uma declaração que o presidente deu hoje cedo, vinculando a ação de ONGs aos incêndios causados, provocados, aos incêndios que estão acontecendo agora, nesse momento, na Amazônia. Eu queria só entender se isso partiu de alguma informação de inteligência que ele dispõe, de uma sensação que ele tem a respeito da atuação dessas ONGs, ou de algum boato. Obrigado, Murakawa. Eu vou estender-me um pouco mais em relação à sua pergunta, visto que é muito importante espraiar para a sociedade a percepção do governo nessas questões referentes a desenvolvimento ambiental, meio ambiente, etc. A responsabilidade sobre o desmatamento ilegal e queimadas criminosas não é só do governo federal. O combate aos ilícitos e a educação ambiental cabem também aos estados, aos municípios e à própria sociedade. Em relação às ONGs, que é o core da sua pergunta, o presidente já destacou que muitas delas atendem aos interesses estrangeiros que cobiçam as riquezas naturais existentes no território brasileiro. Algumas vivem exclusivamente do aporte financeiro externo que, no momento, em face das ações do governo brasileiro, foram estancadas por má gestão. Na data de hoje, o presidente da República já se pronunciou, abre aspas, dos recursos desses países, 40% iam para organizações não governamentais. Eles estão perdendo essa boquinha, fecha aspas. O presidente tem a percepção de que essas queimadas podem estar sendo realizadas em represália a esses prejuízos por parte das organizações não governamentais. Algumas denúncias desses atos já foram apontadas em algumas regiões. Boa noite, porta-voz. Boa noite aos presentes. Eduardo Oliveira, Folha do Brasil. Dois questionamentos. O primeiro, os dados atuais mostram que mais de 13 milhões dos brasileiros estão na extrema pobreza, ainda reflexo da má gestão dos governos anteriores e da maior recessão da história do Brasil causada pelo PT. Considerando que o presidente Jair Bolsonaro recebeu um país deficitário e também sua fala recente de que o Brasil todo está sem dinheiro, em quanto tempo o governo calcula que vai conseguir tirar o país dessa crise? O presidente Bolsonaro recebeu um país quebrado financeiramente, com alto índice de desemprego e uma forte crise ética e fiscal. O governo federal está trabalhando incessantemente para reverter essa situação e várias medidas foram e serão implementadas, entre outras. Destacamos as seguintes. Nova Previdência, reforma tributária, liberdade econômica, acordo do Mercosul com a União Europeia, transformação das leis trabalhistas, valorização do agronegócio, décimo terceiro do Bolsa Família, ações voltadas à população de baixa renda, especialmente nas questões do Minha Casa Minha Vida e do próprio Bolsa Família, e leilões e concessões de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Não há como prever em quanto tempo o Brasil vai gerar emprego, renda, prosperidade e inclusão social. Mas cabe salientar que o presidente Bolsonaro e seus comandados estão buscando atingir esse objetivo o mais breve possível, com transparência e verdade, para gerar ainda mais confiança. A Folha de São Paulo ontem mencionou em seu editorial que o presidente Jair Bolsonaro é um oportunista mal intencionado que busca se blindar contra investigações ao intervir em cargos da chefia na Receita, Polícia Federal e COAF. Eu gostaria de saber se essas ofensas ao presidente são verdadeiras e o que ele tem a dizer sobre isso. A minha resposta não estará adstrita exclusivamente a órgãos de imprensa. O presidente, em diversas ocasiões, já verbalizou seu entendimento sobre a importância que atribui a liberdade de expressão da imprensa responsável. Não obstante, considero inadequadas afrontas à sua pessoa, emanadas a partir de opiniões pessoais ou mesmo institucionais, que não se sustentam na apuração efetiva da notícia ou até na credibilidade da fonte. E finaliza, imprensa livre é corolário de imprensa responsável. Boa noite, porta-voz. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Boa noite. Boa noite. Eu queria voltar ao tema que o Murakawa perguntou. O senhor descreveu aí o que aconteceu hoje com relação ao tema das queimadas. e, mais uma vez, o governo disse que é uma impressão pessoal do presidente, ou seja, que não tem prova, que não tem um inquérito. O senhor citou algumas denúncias em alguns locais. Nas últimas semanas, isso já foi usado para falar da morte de presos políticos da ditadura, para imputar crimes ao jornalista do The Intercept. E eu queria saber o seguinte, o que vem embasando essas impressões pessoais do presidente? São documentos que ele recebe de informantes, do governo, e se isso, enfim, não enfraquece a comunicação dos fatos do governo? Se o governo passa opiniões como fatos, fatos como opiniões, o que a população pode acreditar que é fato mesmo e o que é uma impressão que o presidente ouviu em algum lugar? Eu agradeço a sua pergunta. Quanto a partir da expressão, da vocalização do senhor presidente da República, podem esperar aspectos positivos e verdadeiros da pessoa do Jair Messias Bolsonaro. É importante ressaltar que o presidente, ao identificar a possibilidade, há quatro anos, de candidatar-se a este cargo maior do Poder Executivo, percorreu toda a nação, praticamente todos os estados, conviveu em vários desses estados com apoiadores ou pessoas que vieram a tornar-se apoiadoras. E ele estabeleceu, naturalmente, uma rede de colaboração, rede esta que o abastece a partir de percepções locais e que são posteriormente checadas pelos órgãos que estão diretamente ligados ao senhor presidente da República. Naturalmente, existe um sistema que estará trabalhando em colaboração para identificar efetivamente quais são os responsáveis, onde os fatos estão a ocorrer, para que haja uma ação sob o ponto de vista da segurança pública. É nesse contexto que o presidente da República vem expressando as suas opiniões. Mas mais do que isso, a preocupação do governo é de corrigir os problemas advindos, em particular, na última questão sua, referentes ao meio ambiente, que são essas queimadas em vários pontos, que estão sendo combatidas por uma ação e pela governança do Ministério do Meio Ambiente, na pessoa do ministro Ricardo Salles, incluindo apoio de brigadistas, cooperação com os órgãos de segurança pública dos vários estados e até do Distrito Federal, para debelar, em particular, essa questão das queimadas e darmos, então, posteriormente, prosseguimento às análises, sob o ponto de vista, como eu disse, da segurança pública para identificação de eventuais responsáveis. Porta-voz, boa noite. Romualdo, da Rádio Jornal do Comércio de Pernambuco. 2 a 0. Verdade, verdade. Mas teve um jogador seu que saiu machucado. Lastimosamente. Inclusive do Vila Nova também, né? Desejo boa sorte a eles e que a recuperação seja plena. Vou colocar isso na agenda esportiva. Agora, na agenda econômica, Porta-voz, por gentileza, ontem a Câmara derrubou a medida provisória 879, que trata daquele ressarcimento de 3 bilhões e 500 milhões para a Eletrobras, o que, evidentemente, dificulta o processo de privatização dessa empresa do setor elétrico. Eu queria saber, o governo já planeja mandar um projeto de lei à Câmara dos Deputados ou vai esperar sentar a poeira? Isso não foi comentado, Romualdo, pelo presidente para comigo. Não obstante, hoje nós tivemos uma reunião do PPI onde algumas empresas já foram elencadas como passíveis de serem privatizadas ou desestatizadas, algumas em fase de estudos, outras um processo um pouco mais avançado. Então, qualquer resposta da minha parte tornasse a ilação a partir de que eu não tenho a confirmação do senhor presidente. Importante que você estenda essa pergunta à Casa Civil para que ela possa redirecioná-la ao PPI. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Thalita. Porta-voz, o senhor falou há pouco que existem algumas denúncias de que ONGs estariam por trás desses incêndios na Amazônia. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor detalhasse quais são essas denúncias, se foram registradas já pela polícia ou por órgãos do governo, ou se tem algum tipo de relato. O senhor poderia esclarecer? Existem relatos. Não obstante, eu não posso avançá-los em função da apuração que o senhor presidente da República vem determinando aos órgãos responsáveis. Mas eu quero reforçar uma percepção de uma resposta a um companheiro. qual seja, antes que se preocupe efetivamente com a questão de denúncia, há que preocupar-se com a solução do problema ambiental. E esta solução e esta preocupação está configurada pela ação do presidente Jair Bolsonaro, está configurada pela ação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e de tantos outros ministros integrantes do governo, no sentido de que, quão mais rápido nós tenhamos a solução disso, melhor nós poderemos retomar esse problema ambiental que demanda um esforço conjunto de sociedade, de município, de Estado e dos órgãos da federação. Porta-voz, tenho mais uma pergunta aqui. Ainda a respeito dessa questão do meio ambiente e do combate ao desmatamento, eu queria saber se esses quase 300 milhões em doações que a Noruega e a Alemanha congelaram para projetos ambientais no Brasil, na avaliação do presidente da República, esse dinheiro vai fazer falta? E de onde que o governo pretende tirar dinheiro para compensar a ausência desse recurso, pelo menos a parte que não vai para a ONG, que é usada na visão do presidente corretamente? de onde que o governo poderia tirar dinheiro para suprir a carência desses milhões de reais que vão deixar de entrar aqui no Brasil? tem caixa para isso? O ministro do meio ambiente, eu já o citei em algumas das respostas, vem atuando de forma eficaz para a melhoria dos processos e governança das ações desencadeadas pelo governo nessa área tão importante. Não há dúvida da importância que o governo atribui a essa área. achamos até que a opinião pública está sendo conformada de uma maneira equivocada em relação às ações demandadas pelo presidente e realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente. E o Ministério do Meio Ambiente vem atuando, vem se fazendo presente. O ministro, hoje mesmo, após um evento realizado em um determinado estado, viajou para a região para, em loco, liderar pela percepção, pela análise do ambiente operacional, o que pode ser feito em ajuda aos membros, aos brigadistas daquela área por parte do governo federal. Eu quero ainda ressaltar uma percepção que o desenvolvimento sustentável tem que estar ancorado nas demandas da sociedade brasileira e, acima de tudo, nos interesses da soberania do nosso país. fugindo disto aqui, qualquer outra questão precisa ser efetivamente melhor analisada. Nada mais? Tem um aqui. Sou Matheus Vargas, do Estadão. Eu tenho uma dúvida. Amanhã, a Anatel convocou uma reunião extraordinária para analisar a fusão da Warner com a AT&T. E a minha dúvida é se de fato foi o presidente Donald Trump que pediu para o governo mobilizar essa análise, como foi publicado. Se o governo também deve enviar uma medida provisória, algum tipo de ação desse tipo para fazer alterações na legislação de ter por assinatura. E qual é a posição do governo sobre esse debate que vai ser feito na Anatel? Essa questão da Anatel e da análise de problemas específicos de empresa estão no momento esse problema adstrito à ação do Ministério que é responsável por atuar juntamente com a Anatel. O presidente não me esboçou, não me avançou nenhuma percepção, mas como de norma dele confia plenamente na ação a ser desencadeada no caso específico pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e igualmente pela Anatel para a solução dessas questões que foram esboçadas por você. Paz e bem. Inovação e Comunicações